Olá, boa noite! Para você que está acompanhando a programação da RWCTV, nós estamos ao vivo com o programa Minha Vida. Eu sou a Laís de Rezende. Hoje vamos apresentar o nosso programa sem a companhia de Silvia Zanelato, mas a partir da semana que vem, se Deus quiser, ela estará por aqui. E nós estamos recebendo hoje, está aqui ao meu lado, a Silvia Magalhães de Oliveira, outra Silvia que está conosco hoje, uma Silvia Morena, que vai falar um pouco sobre a profissão dela. Muita gente conhece na região de Imbituba como a Silvinha Ceremonial. Seja bem-vinda. Silvinha, obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço. Então, vamos começar a falar um pouquinho, né? Você trabalha com eventos na região, é muito conhecida por trabalhar, organizando casamentos, inaugurações. Você me cantava aqui antes do programa que vocês estão preparando a inauguração de uma clínica, inclusive. Mas, quando você era criança, você sonhava com que profissão? Eu sempre sonhei em ser professora. E não chegou a realizar? Não, não. Nem o próximo. Nem o próximo? Não chegou nem a fazer o curso? Não. Já foi se encaminhando a outras profissões e outras coisas e foi adormecendo esta vontade de ser professora. E o seu primeiro emprego tinha relação com eventos? Não, meu primeiro emprego foi o babá. Foi o babá? Foi o babá. É. E como é que você começou, então, a trabalhar com cerimoniais? A Silvinha é cerimonial, trabalha com organização de festas. Na verdade, sou natural ali de Tubarão, né? E, vindo há 12, 13 anos atrás, para a Imbituba, eu conheci uma empresa, né? Fabiana Saquete. E eu comecei na empresa com outros tipos de serviços, né? Na lavação e tal. E aí, comecei a me aprofundar mais nessa área de eventos. Comecei a gostar. E comecei já a ir nas decorações. E vi uma certa necessidade dessas organizações, porque ficava tudo muito desorganizado nos eventos, era uma correria, todo mundo reclamava, que não tinha uma ordem, não tinha... Os fotógrafos reclamavam, ah, não tem ordem, não sabemos o horário de nada e tal. E aí, comecei a me aprofundar. Fui fazendo cursos e fui me aprofundando mais e acabei me identificando, assim, encontrei, na verdade, nessa profissão, uma coisa que eu gosto muito. Faço porque gosto. Tem algum curso específico para isso? Tem, assim, na verdade, hoje em dia, não é tu chegar e dizer, ah, eu vou ser cerimonialista. Né, cerimonialista, tu tem que conhecer a área, tu tem que saber o que tu tá fazendo, tu tem que saber o que pode, o que não pode, algumas etiquetas, os lados certos das entradas de casamento, né, então, tu sempre tá te aproximando, te aprofundando mais, porque senão tu fica pra trás, né? Tem que conhecer bem as normas de etiqueta, principalmente. Algumas sim, né, a gente nunca conhece todas, né? Todo dia tu vai aprendendo, né? E qual é a sua dica principal pra quem pretende também trabalhar na organização de eventos? Você é uma parte específica, né? Não é todo evento que você cuida. Eu costumo dizer que hoje em dia tudo sai da promoter, né? Porque ela tem que estar fazendo toda a organização do evento, ela ajuda a contratação de profissionais, ajuda o cliente a gastar menos. Ah, o que que é legal fazer? O que que eu vou gastar menos? Ah, eu acho legal tu fazer assim, porque desta forma tu vai gastar mais. E a noiva acaba absorvendo as tuas ideias, né? Então, a minha dica seria pra quem quer começar nessa área de promoter, de ser uma analista de eventos, é ter paciência. Porque tem as noivas nervosas e estão assim, ó, primeiro de tudo tem que ter paciência, tem que gostar e tem que querer, né? E aí, a partir desse momento, tu começar a te aprofundar, fazer uns cursos, né, básicos. Porque quem nasce pra coisa, nasce até sem curso, vai e faz. Mas quem não nasce até fazendo curso fora do Brasil, não adianta. Tem que ter o dom. Tem que ter o dom. Pra fazer. Até porque você está lidando com o sonho de pessoas, não é? É, e tudo que eu costumo dizer, geralmente, pras minhas noivas, o seguinte, que a noite é delas, né? Então, o que der errado, não tem uma nova chance pra refazer. Então, por isso que eu costumo, assim, pegar bem fundo na área dos profissionais, os que eles estão fazendo, os que não estão fazendo, como a noiva pediu dentro do contrato, porque o que elas estão fazendo, o que eles estão fazendo, na verdade, nós não vamos ter uma nova chance pra refazê-la, né? Então, tem que ser tudo perfeito. É uma profissão que exige muito pulso firme, né? É. A gente não agrada todo mundo, na verdade, né, Laís? A gente sempre, nem Jesus Cristo agradou, né, tem algumas noivas, tal, que a gente, ah, não gostei disso, daquilo, mas a gente sempre procura fazer o melhor. Procura sempre fazer o melhor e, às vezes, enfrenta problemas por isso, que tem algumas pessoas que não aceitam seguir, né, todo o cerimonial. É, verdade. Tem esse problema também. Mas tem que ter muito pulso firme, né? É, tu tem que saber o que tu tá fazendo e tem que falar com a autoridade naquilo que tu tá fazendo, porque as pessoas têm que sentir uma certa segurança na cerimonialista que ela tá contratando. Porque a cerimonialista é que fala uma coisa e ela já fica meio que em dúvida, ela põe em dúvida pro cliente, o cliente já tem que ficar com o pé meio atrás, porque essa pessoa não tem uma experiência adequada pra promover o evento dela, né? Então, tu tem que dizer, não, eu acho que tem que ser assim, tem que ser assim. Se a cliente quiser mudar, independente, é uma opinião dela. Mas tem que ter segurança naquilo que tu tá falando. Exatamente. Tem que ter jogo de cintura, né, pra que tudo fique perfeito pra pessoa. Aí você ajuda em casamentos e outros tipos de eventos também, como você tava contando aqui antes de começar, que em 15 anos, inclusive, você também ajuda. Sim, sim, 15 anos. Amanhã nós temos a inauguração do espaço de radiologia, né, aqui da Saúde Plena. Vai ser um evento bem bacana, né, com bastantes profissionais de fora, na área médica. Então, vai ser um evento, assim, bem legal. Então, a gente tá aí promovendo todos os tipos de eventos. O programa Minha Vida, né, procura aprofundar sempre na profissão da pessoa, né, em situações do dia a dia dela. A gente gosta de contar situações do dia a dia da pessoa, né. E você já passou por alguma saia justa que possa contar pra gente, né? Provavelmente muitas, assim, né, que precisa realmente ter muito jogo de cintura pra poder, né, pra que nada saia do que acontece ali, do que é, faz parte do cerimonial, né. Tem alguma coisa que você possa, alguma situação que você possa contar pra gente aqui? Ah, em situações a gente enfrenta, geralmente todos os sábados, a gente tem alguma situaçãozinha que a gente tem que tá sabendo levar pra fazer da melhor forma. É, pais separados e que não se dão. Então, tu tem que saber montar um script pra que não fique nada desproporcional, mas que todos criam um ambiente legal pro casamento, né. Então, a maioria das situações que eu enfrento são, ah, o pai é separado da mãe, não quer entrar na igreja e tal. Então, tu tem que saber criar uma nova entrada pra que eles não deixem de entrar, mas que também não fiquem juntos, mas que também não crie aquele clima pesado. E ali tu leva na brincadeira, até que já fiz casamentos que, por exemplo, os pais nem pensarem em ficar juntos e eu criar um clima bacana, e aí eles acabam aceitando e se conversando. Então, são coisas que tu tem que pensar rápido, né. Tu não pode ficar, ah, o que eu vou fazer, não. Tu tem que pensar, não, vamos fazer assim, 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 vamos dar tudo certo e o casamento acontece. Tem que ter criatividade. Na hora, tem que ser rápida, tem que ser improviso. Ser ágil, não é? Crianças, às vezes, também não querem entrar, né. Também você deve passar por esse problema, às vezes, né. Até hoje eu tô instruindo as noivas, assim, ah, por favor, os páginas. Mas vamos pegá-los, assim, de sete anos pra cima, porque as crianças até cinco, elas choram. Elas voltam correndo do corredor da igreja, elas não querem entrar. E aí fica aquele clima constrangedor na perto da igreja, todo mundo esperando. Então, hoje nas reuniões, quando as noivas estão fechando o contrato, ah, Silvinha, o que eu faço com os pais? Qual a idade? Então, eu sempre tô dizendo, ah, de sete anos pra cima. Porque as de cinco, tá me dando muito trabalho. Que dá mais tranquilo. É difícil, né, encontrar uma criança de cinco anos que entra na igreja direitinho. Já encontrei de três, de dois que entrou, assim, meu Deus, perfeito, que não precisou nem saio. Mas é errado. É raro. É. E qual o principal desafio de alguém que trabalha com cerimoniais? Principal desafio que você acha, assim? Ah, meu principal desafio é acordar todo domingo, de manhã, e dizer, venci mais um evento. Vamos pro próximo. E, assim, ó, é esperar que o cliente mande um depoimento, ou que ligue, ó, foi tudo como eu esperei. Parabéns pelo teu trabalho, teu trabalho é show. Então, hoje, pra mim, isso é o mais importante, assim, até mais que o valor que a pessoa me pagou, na verdade. Então, o meu desafio hoje é o domingo eu acordar e dizer, venci mais um evento. Vamos pros próximos. Faz quanto tempo que você não tira folga? Olha, na verdade... Na verdade, um bom tempinho. Faz quantos sábados que você... Ah, agora eu tô direto. Mês de setembro eu tô direto. E até o final do ano não tenho nenhum sábado livre. Graças a Deus. Ano que vem a gente tá também aí com uma agenda bem comprometida já. 2015, já estamos com as agendas abertas e já estamos com algumas datas comprometidas de 2015 também. O pessoal já tá se programando bem. Até porque o pessoal tá chegando e a Silvinha Ceremonial já não tem mais data livre. Então, pra que isso não ocorra, o pessoal já tá se programando antes. Porque é difícil, né? Passar um sábado num fim de semana que não tenha serviço. Na verdade, quando tem um sábado, eu vou lá pra minha agenda, pros meus contratos e eu verifico, verifico se eu realmente estou livre. Porque é uma coisa tão difícil de acontecer que quando acontece eu fico com medo. Que eu tenha esquecido de algum evento, vou pros meus contratos, vou pro meu sistema, olhar se eu realmente não tenho evento. Chega até a estranhar. Estranha. Mas tu tem N coisas pra fazer num sábado e tu não consegue fazer nada. Como é que faz com a família, né? No fim de semana? Na verdade, é o meu filho, né? Então, a gente passa juntos a semana inteira, na sexta, né? A gente fica longe só no sábado. Então, é tranquilo, já acostumou, nasceu nisso, né? Faz 13 anos que eu tô nessa profissão, né? Então, ele já tá acostumado, já. Ele tem que idade? Ele vai fazer 10 anos. Como é que é o nome dele? Neemias. Neemias. Olha que hoje eu pensei nesse nome, inclusive. Eu tava pensando que tem muitos nomes bíblicos, assim, que a gente acha bonito, né? Uhum. Você escolheu ele também? É, por parte bíblica mesmo, né? Foi uma história longa. Então, daqui a pouquinho a gente vai chamar o intervalo, né? Já conversamos um pouco, né? Sobre a profissão da Silvinha, Silvinha cerimonial. Daqui a pouco a gente volta a tocar um pouco mais nesse ponto. Mas depois do intervalo a gente volta pra falar de outro grande desafio da sua vida, que foi a cirurgia de redução de estômago, né? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, então, aqui no Minha Vida, pra você ao vivo e também daqui a pouco, você que vai acompanhar pela internet, no nosso site. Fique ligado que nós já voltamos. Agropete Miguel, comércio de rações, produtos veterinários, pássaros, bichos e vacinas. Revendedor autorizado das rações Supra, linhas, sapecas, troters e astros. Agropete Miguel, na rua Nereu Ramos, esquina com João de Oliveira Filho. Fones 3255-6591 e 9902-2075. Agropete Miguel. Atacado do Bolinha, distribuidor exclusivo do refrigerante Pureza. Refrigerante Pureza, há mais de cem anos no mercado, naturalmente irresistível. Você encontra no Atacado do Bolinha. Ainda disponibiliza de atendimento especial para casamentos, festas e eventos em geral. Atacado do Bolinha, aberto de segunda a sábado, na rua João de Oliveira Filho 451, no centro da Invituba. Fone 3355-5016. AWS Quadra Society, com ótima estrutura para eventos esportivos, amplos vestiários e salão para festas. No AWS, você pode marcar seu jogo pelo telefone 3255-1610 ou pelo Facebook AWS Campo e depois se reunir com os amigos no bar equipado com churrasqueira e espaço amplo. Você quer ter em casa uma TV por assinatura que tenha qualidade de som e imagens 100% digitais? É claro que quer. Quer uma que ofereça os melhores canais pelos melhores preços? Claro que sim. Então você quer a Claro TV. Só na Claro TV você tem mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Isto mesmo, mais de 90 canais por apenas R$ 39,90 por mês. Durante 3 meses no pacote fácil. A instalação é grátis. Assine Claro TV. Claro, compartilhe cada momento. Consulte condições de contratação. O Word Informática. 3255-3040. Mega promoção com lar colchões. Tudo em 10 vezes sem juros. A única loja multimarcas especializada de Imbituba e região. As melhores marcas de colchões em um só lugar. Crediário próprio, rápido e com as melhores condições de pagamentos. Tudo em 10 vezes sem juros. Entregue montagem gratuita com lar colchões. Uma boa noite de sono começa aqui. Venha cuidar da sua alimentação. Saiba que emagrecer não é sinônimo de fome. Aprenda a comer corretamente com a nutricionista Daniela de Souza Vieira. Atendendo em Imbituba, na clínica Fisiolife, na rua Tassilho de Carvalho, 630 no centro. Fone 3255-0946. E em Garopaba, no consultório de nutrição e psicologia. Na rua Ismael Lobo, 60, sala 4, no centro. Telefone 9916-4401. O consultório conta também com a psicóloga Joyce Jordão. Fone 9970-1927. Cuide do seu corpo e mente. Estamos de volta na RWCTV com o programa Minha Vida. Obrigada por sua audiência, você que está nos acompanhando pelo site. Inclusive, se você quiser enviar sua pergunta, participar do nosso programa, fique à vontade para participar da nossa programação. Temos um espaço no site para você enviar o seu recado. Mais uma vez, lembrando que hoje nós estamos aqui sem a Silvia Zanelato, mas estamos com a Silvia Magalhães de Oliveira, a nossa entrevistada. Silvinha Cerimonial, que estava contando para a gente no bloco anterior sobre a sua profissão, sobre os desafios da sua profissão, cerimonialista, trabalhando na organização de eventos. E tem outro desafio também que ela vai contar para a gente agora, fazendo jus ao nome do programa, que é o programa Minha Vida. Nós vamos falar sobre uma cirurgia que a Silvinha fez de redução de estômago. Você passou por essa cirurgia. Eu gostaria que você contasse para nós como é que foi tomar essa decisão de fazer cirurgia de redução de estômago. Essa redecisão já vem na minha mente já há três anos e meio atrás. Quando eu tomei a frente, fui procurar pelo SUS para fazer, porque é uma cirurgia de um valor bastante elevado. E aí eu fui tentar pelo SUS. Fiz um ano e meio de exames e preparação para fazer. Já estava com um peso já bem acima do normal, 189 quilos. E tudo certo. Chegou no dia da cirurgia. Às oito horas da manhã, quando eu já ia para a sala, para realizar o procedimento, recebi a notícia que não tinha UTI disponível. E eu não poderia realizar o procedimento. E aí eles não poderiam me operar, porque o meu peso era muito alto. E eu tinha a chance de não dar certo. E aí, o que aconteceu? Eu vim embora, entrei numa depressão bem desagradável. Até uns 20 dias fiquei bem ruim. E depois eu decidi que, quando eu fui numa psicóloga, ela me falou que, se eu era boa para o meu trabalho, eu poderia ser boa para mim mesma. E aí, nessa frase que eu guardo até hoje, eu levantei da cama e fui procurar ajuda. Fui entrar numa academia, fui fechar a boca, fui fazer uma dieta. E eu comecei a ver resultado e comecei a me aprofundar em hidroginástica. E até quero agradecer a Academia Corpiarte, que foi a única academia que me apoiou. Não quis ver que eu estava com peso elevado. Não quis ver nada. As outras academias não fizeram questão, porque eu estava com peso alto e medo de eu quebrar os equipamentos e tal. Me desdenharam. E eu fui para a Academia Corpiarte prontamente. Elas me aceitaram e já me botaram na hidroginástica. E eu fui vendo o resultado. E um ano e pouco depois, eu tinha eliminado 68 quilos. E aí, bobinha, como todo obeso, acha que emagreceu, vamos começar a comer de novo, que eu não vou engordar mais. E aí, o que aconteceu? Silvinha Cerimonial engordou quase 40 quilos. E aí, eu comecei a dizer, meu Deus, vou voltar com 200 quilos de novo. Então, em março do ano passado, eu resolvi procurar uma cirurgia que eu me sentisse mais segura. Então, é a equipe do doutor Ricardo Reis, ali de Tubarão, dá pra vida. E fui fazendo e eu decidi, eu vou me operar em julho. Sem ter condições, até porque é uma cirurgia de um preço absurdo. Hoje em dia, é um preço alto mesmo. Mas eu botei na cabeça e arregacei as mangas. E eu disse, eu posso, eu quero, eu consigo. Determinada. Me determinei, eu vou trabalhar pra isso. Eu tenho dois braços, duas pernas. Eu vou lutar e eu vou conseguir. E fui, lutei, comecei a fazer todo o procedimento em março. Dia 9 de março foi minha primeira consulta com ele. Saí do consultório dele desesperada e apavorada com o valor que ele me passou. Mas, Deus me deu uma força muito grande. E eu fui, trabalhei, graças a Deus consegui o valor. Paguei a minha cirurgia, realizei. E hoje já estou aí com 65 quilos eliminados, graças a Deus. Então, eu estou, desde o primeiro procedimento até agora, já foram quase 100 quilos. Porque hoje eu estou com 90 quilos. Tinha 189. Então, foi assim, cada dia eu estou superando as minhas expectativas e estou na luta. Não é fácil, porque a cirurgia de redução do estômago, você tem que estar preparada psicologicamente. Porque senão é só eu não comer. É o teu olho ter que trabalhar junto com o teu estômago. Porque o teu olho quer comer, mas o teu estômago não comporta o que o teu olho quer comer. Até hoje, quando eu saio, quando eu vou fazer lanche, eu sempre pego duas, três coisas. Mas eu, nessas duas, três coisas, eu como metade de uma. Daí sobra as outras. Porque ainda a minha cabeça, eu trabalho ela ainda, né? Mas ela ainda não está preparada que eu não posso comer. Porque hoje o meu estômago tem 3 centímetros. Ele come, hoje ele comporta, na verdade, ele suporta 300 gramas. Então, dessas 300 gramas que a gente coloca, que são quatro colheres de comida, às vezes eu consigo comer tudo, às vezes não. Se eu como nervosa, também já não me cai bem. Então, é todo um procedimento, tu tem que saber, tu tem que te reconhecer. Tu vai te reconhecendo a cada dia, tu vai te familiarizando com essa cirurgia. É tu e ela, todo dia. Você gosta de uma nutricionista? Não, a gente tem acompanhamento, né? Da nutricionista, da física, da psicóloga, toda já daí, da própria equipe do médico mesmo. Eles nem deixam a gente fazer a cirurgia sem a gente passar antes por todos esses profissionais. Você sofreu algum preconceito antes da cirurgia? Ah, vários, né? Vários preconceitos, né? Eu costumo dizer, até me perdoe, que eu tenho três palavras até fortes, que eu costumo dizer que onde é preto, gordo, pobre, não tem vez na sociedade. Então, eu sofri muito, eu cheguei em clientes, que até hoje me marca muito. Você sentiu isso, pra você foi doloroso. Nossa, até hoje me marca que eu cheguei em clientes e o cliente perguntou quem era a cirurgialista da Fabiana Saquete, e eu me apresentei, e a pessoa me olhar de cabeça aos pés e dizer que não precisava, que ia se virar por eles mesmos, que não precisava pagar a cirurgial e tal. Mas antes mesmo de eu me apresentar, eu estava toda animada. Ai, não, precisamos de um ser imunialista e tal. E depois, fora isso, escola, roupa, calçado, eu já fazia tudo sentada, eu não tinha vida. Na verdade, o obeso hoje, ele vegeta, ele não vive. Então, quem diz que é feliz, obeso, é mentira. Porque a vida inteira eu falei que eu era feliz e eu estava mentindo pra mim mesma. Porque, na verdade, hoje nós obesos, que eu ainda me sinto obesa, claro, a gente sempre está com a cabeça na obesidade, essa semana mesmo eu estou me sentindo enorme de gorda, e eu costumo dizer que nós obesos, nós somos as nossas próprias chacotas. A gente faz as brincadeiras de mau gosto com a gente mesmo, pra que disfarce os olhares da sociedade, pra que não foquem o olhar em nós. Então, onde nós estamos, eu sempre fui a brincalhona, a isso, aquilo, mas o quê? Eu fazia as brincadeiras contra a minha pessoa mesmo, pra que as pessoas não pudessem fazer. Eu podia, as pessoas não. Então, é muita discriminação. A gente chega na loja, tu vai ver, às vezes, tu não quer nada pra ti. Tu tá vendo um presente, a pessoa já diz, é pra ti, não tem o teu tamanho. Nossa. É, e isso dói muito. Calçados, que eu nunca pude colocar um calçado feminino, era sempre tênis masculino, isso e aquilo. Então, hoje, graças a Deus, já tem essa oportunidade. Eu só tenho uma tristeza nisso tudo, é o bolso, né? Mas gasta muito. A gente gasta. Mas você tá investindo em você mesma, não é? Eu gasto, meu Deus, cada roupa que eu coloco, eu coloco muito feliz porque serve, e vai essa mesmo. Hoje eu tenho a opção do que eu quero, não o que me quer. Porque antes era a roupa que me queria, né? Que, ah, eu não posso escolher, é o que me cabe. Então, hoje não. Hoje é o que eu quero, eu vou escolher, eu posso ter essa opção. Mas desde criança você foi gordinha? A partir de nove anos a minha mãe me deu remédio pra engordar. Por quê? É, porque eu era muito magra. Então, hoje, quando eu vejo uma mãe dizendo assim, vou dar a vitamina pro meu filho porque ele tá magro, eu entro em desespero, eu saio de perto. Eu fico assim com vontade de... É que você ficou com trauma daquilo, não é? É, muito. Meu Deus do céu, eu acho que hoje tem que deixar a natureza da pessoa, né? Não precisa tu estimular nada. Quem tem que ser vai ser e pronto. Não tem que tu estimular nada. A partir de nove anos eu comecei a engordar. Sempre fui assim, cheinha, mas uma coisa normal, né? Mas aí comecei a engordar e aí a mocidade foi engordando, engordando. E aí depois perdi mãe, perdi pai. E a gente vai sofrendo, a parte psicológica vai abalando. E aí tu vai desencandeando uma coisa que tu, quando tu vê, eu cheguei a 190 quilos e a gente não tem mais como reverter a situação. E quando você decidiu, definitivamente, não, eu vou fazer cirurgia, tô trabalhando pra isso, né? Tô me preparando pra isso. O que que as pessoas ao seu redor diziam pra você? Na verdade, eu não divulguei, né? Porque a primeira vez eu divulguei aos sete mares e deu tudo errado. Então, eu não divulguei a minha cirurgia, eu divulguei mesmo, faltando dias pra me operar. Onde eu já me programei com a minha agenda de trabalho, fiz o meu último evento, né? E me preparei, então eu não divulguei muito. Então, as pessoas que sabiam eram as que estavam mais próximas. Família, minha irmã. Então, eram as pessoas que eu tava mais próxima. E todo mundo me apoiou, né? Porque sabia que eu tava já numa situação que se eu continuasse dali pra frente, a minha situação ia piorar cada dia. E aí, em algum momento, você pensou em desistir de vez? Dessa segunda vez, onde eu tava fazendo todo o procedimento particular, em nenhum momento, porque eu confio demais no meu médico. É um médico que toda a vida foi o meu sonho fazer com ele, porque ele passa segurança, nunca teve risco nenhum com ele, todas as pessoas tiveram, assim, absoluto sucesso. Então, eu já vim acompanhando o trabalho dele há um bom tempo, eu só não tinha me aprofundado ainda pra fazer com ele, por falta de condições financeiras mesmo. Mas, a partir do momento que eu botei na cabeça, porque eu sou assim, se eu boto uma coisa na cabeça, eu vou e eu faço, e eu consigo, e não importa como, eu faço. Faça como? Faço. Então, a partir... Essa é a sua principal qualidade, uma pessoa determinada? Muito, muito. Assim, eu boto, mas eu quero uma coisa, eu vou até conseguir, não importa de que forma, eu vou conseguir aquilo, eu vou trabalhar, eu vou me virar e eu vou conseguir. Então, dessa segunda vez, eu tava... não vi o momento de... a hora de chegar o momento, tanto que eu subi brincando, fazendo fotos com as minhas pantufas de bichinho, e as enfermeiras disseram que foi a primeira pessoa que subiu brincando, porque todas com medo e chorando, se despedindo de família, eu disse, não, eu quero voltar e quero arrasar muito, não tem nada de se despedir de família. E depois que você fez as cirurgias? Fez a cirurgia, né, nos primeiros dias, o que foi mais difícil pra você? Os quatro primeiros dias que tu não pode nem escovar os dentes. Muito difícil. E aí, os meus irmãos, muito dos atoas, vinham pro quarto do hospital com cachorro quente, com x-salada, e eu só sentia o cheiro, e eu não podia nem escovar os dentes, porque eu não podia nada, nada, não podia cair nada no estômago, porque é a fase que o estômago tá todo costurado, né, então tu tem até 20 dias pra dar uma fístula, que a fístula é o rompimento dos pontos, né, dos grampos, e aí tu pode ter um risco mortal, né, então esse é o risco que tem nos primeiros 15 dias, o risco mesmo. Se tu passou os primeiros 20 dias ali, graças a Deus não deu nenhum vazamento nos pontos, nos grampos, como eles dizem, tu tá bem, então no quarto dia tu desce, faz o teste do contraste, que tu ingere meio litro de líquido, e aí tu fica na frente de uma máquina de uma outra sonografia, pra ver se os líquidos tá indo certinho, se não tá vazando, se não tem nada, e aí é o momento que tu já começa a se adaptar nos copinhos, que são os terríveis, né, de meia e meia hora, 30 ml, só líquido, só água mesmo, suco, chá branco, essas coisinhas assim, nada mesmo, depois de 30 dias aí que tu consegue comer só coisinha batida no liquidificador, caldinho de feijão, sopinha batida, feito água mesmo, e depois dos 30 dias aí que tu começa a ingerir coisinha de batata, carninha moída batidinha no liquidificador, é um bebê, né, na verdade nós, gastroplastizados, somos os eternos bebês. Mas fala gastroplastizados. Se tu fala rápido da nova língua. Gastroplastizados. Isso, a famosa redução do estômago. E daí, você, qual era a comida que você mais gostava? Que você tinha vontade, assim? Gordo, gosta de gordura. Gosta de um pirão, gosta de uma carne gorda, de um churrasco com gordura, nem me fala que já dá vontade. E nunca fui muito de coisa doce, nunca, nunca me liguei em coisa doce. Mas uma boa comida, elevada com bastante gordura, uma batata frita, enchi salada e coisa, eu tava dentro. E hoje, não, hoje a gente vai perdendo. Hoje até eu vou ali, como, duas, eu saio sempre com mais pessoas junto, pra poder a gente repartir o lanche. Eu vou ali, dou duas, três mordidinhas, já deu, já não cabe mais. Se eu como, eu não tomo, se eu tomo, eu não como, né? Então, eu tenho que optar. Se eu tomar alguma coisa antes de comer, não adianta eu forçar, porque eu não vou conseguir comer nada. Aí, não dá fome. Não dá fome, dá ansiedade. Eu sou muito ansiosa, até quero marcar uma confrita. Tá mexendo com a perna? É, é ansiedade. Ansiedade. Até porque a cabeça tá aqui, mas tá nos eventos do final de semana, a gente tá ligado, né? Ela já veio pra cá, assim, super ligada, né? Ligada, ligada. Mil coisas na cabeça pra fazer. É, amanhã tem o noivo pra ensaiar, a noite tem a inauguração da clínica, sábado a gente tá com dois eventos, então a gente tá batalhando. Mas é tranquilo, assim, é tranquilo. Eu tenho muita dó, assim, quando eu vejo alguém obeso, eu tenho vontade de bater, assim, ei, vamos atrás da cirurgia, vamos fazer. Tenho vontade, assim, de chacoalhar a pessoa, porque a pessoa se acomoda. E, ah, eu sou feliz, assim, mentira, não é feliz. O gordo não é feliz, não adianta dizer que é que não é. Eu tenho vontade, assim, de dar na pessoa e vamos atrás dessa cirurgia. Tenho vontade. Se eu tivesse condições, eu pagaria a cirurgia de redução de estômago pra todo mundo. Mas você tem muito bom humor. Sempre tive. E você acha que isso é por causa da obesidade? Não, na verdade, até, assim, as pessoas dizem que o gordo é feliz e depois que faz a cirurgia, vira uma pessoa fechada. Eu não, não aconteceu isso comigo. No começo, sim, até os três meses de cirurgia, eu me senti muito deprimida. Na verdade, eu fiquei muito deprimida, não tinha vontade de me arrumar, eu não comprava roupa, eu usava minhas roupas mesmo de obesa, eu não usava maquiagem, nada. E até os três meses. Mas depois que a gente vai emagrecendo, vai vendo, a autoestima vai elevando, a gente vai... Eu sempre tive bom humor, assim, eu nunca tive problema com isso, até quando eu tô com problemas e tal. As pessoas ao meu redor sempre se contagiam com a minha alegria, até não sendo ela verdadeira, muitas das vezes, né. Mas eu nunca tive problemas, assim, com mau humor, com... Todo mundo que tá perto de mim tá sorrindo, assim. Eu tô sempre falando uma besteira, uma palhaçada. Não... Eu acho que não mudou nada. E agora vamos falar um pouquinho mais, assim, sobre... Fazer algumas perguntinhas, assim, um pouco mais íntimas, né. Vamos lá. Você fez a cirurgia de estômago, né. Tá mais elegante. Isso você não pode negar, porque eu conheci Silvinha antes da cirurgia, né. Como é que tá o coração? Ai, o coração tá batendo. Tá trabalhando. Graças a Deus. Ai, o coração apanha. Eu costumo dizer que o coração não bate, apanha, né. Ele tá aí, tá aí. Tá levando uns choques aí, tá meio que se recuperando e... Estamos aí. Estamos aí. Como diz um amigo meu, estamos na pista. Tá na pista? Estamos na pista. Tá na pista. Telefone pra contato com a mesma? Não, não. Já tem gente na pista. Ah, então tá. Que ótimo, então. Valeu a pena tudo, todo o esforço. É, tá valendo, tá valendo. Sempre vale, né. Na verdade, eu não fiz a cirurgia pensando nessa parte, né. Até porque eu estava casada... Não, não estava casada, mas a gente estava saindo de um relacionamento. Então, não fiz pensando nisso, porque a gente já estava num baque, assim, né. A gente fica naquele trauma, né. Mas eu fiz mais essa... Eu fiz mais por estética mesmo. Tem pessoas que dizem, ah, eu vou fazer por saúde. Até porque minha saúde, graças a Deus, eu nunca tive problema. Nunca tive nenhum tipo de ar. Artrose, artrite, asterose. Nunca tive nenhum tipo de ar, né. Eu sempre tive mesmo problema com a estética. Então, eu fiz a minha cirurgia. Falo mesmo, não tenho vergonha de dizer. Fiz a minha cirurgia referente mesmo à estética. Então, nunca tive problemas, nunca fiz, ah, porque eu quero isso, porque... Não, nunca tive problema. Agora, claro, né, que aparece até porque a gente chama mais atenção. Porque o gordo não é visto mesmo, né. O gordo não é lembrado, ele é... Você fala isso muito, muito forte, né. Você tem um trauma muito grande disso, né. Nossa. Você está falando... Você, inclusive, falou aqui na nossa entrevista que você conversa com psicóloga, né. Sim, sim. Para poder tratar isso, para poder exercitar isso. E você fez a cirurgia, você mesmo acabou de dizer, para poder gostar mais de você mesmo. Sim. Sim, sim. Hoje eu posso me dizer que eu boto uma roupa, me sinto bem, me amo. Sempre gostei de fotos, mas só de rosto. Hoje não. Hoje eu bato foto de tudo que é jeito e eu gosto de uma foto que sou Deus, né. Mas hoje não. Hoje, graças a Deus, estou tranquila, estou tranquila. Se você pudesse voltar no tempo e rever o momento, qual momento você gostaria de rever agora? Ah, eu gostaria de rever o dia da minha cirurgia que eu estava subindo. Foi o dia mais feliz da minha vida porque eu levantei a bandeira da vitória e eu consegui. Por mais que eu já tinha pago, acertado tudo na semana da cirurgia, mas enquanto eu não estava lá dentro do hospital, não estava em todo o procedimento cirúrgico, para mim não estava valendo. Então hoje eu queria rever, eu queria voltar o momento em que eu estava fazendo a internação, em que eu estava em todo o procedimento cirúrgico. Às seis horas da manhã eu tenho fotos postando na internet, estou subindo. Meus amigos orem por mim para que eu volte bem, que tudo dê certo. E esse é o momento que ficou gravado para mim. Você se arrepende de alguma coisa? Me arrependo de não ter feito antes a cirurgia. Eu costumo dizer, Laís, que eu me arrependo do que eu não faço. Do que eu faço, não me arrependo de nada. Já fiz? Vou me arrepender porque... Tudo é aprendizado, não é? Se foi bom, é aprendizado. Se foi ruim, é experiência e tocar um fiche. Vamos para o próximo passo. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa. Foi muito bom te receber aqui. Muito obrigada por tua disponibilidade, porque como você mesma disse, são muitos eventos para organizar. Hoje vocês passaram a tarde toda ajudando também, preparando um evento para esse fim de semana. Quero te agradecer, te desejar toda a sorte do mundo. Muito obrigada. Cada vez mais sucesso. E que a gente possa se encontrar em outros eventos. Ai, se Deus quiser. Estou esperando. Sabe o que eu estou falando. Quais são os contatos, por favor? Facebook, hoje em dia, é o contato mais direto. A gente está no celular, a gente está na correria, mas o celular está toda a vida apitando. Silvinha Cerimonial, no Facebook, e lá tem os e-mails, tem os telefones, mas também vou deixar os meus telefones, que é o 48-9609-10-03, 8478-5413. E já quero lembrar que já estamos com a agenda de 2014, já com alguns meses comprometidíssimos, sem poder pegar nada. Então, as meninas que for fazer 15 anos, os casamentos, que queiram contratar a equipe Silvinha Cerimonial, nós disponibilizamos de garçom, recepcionista, tudo, tudo que a pessoa quiser, bolo, decoração, como já citei, que eu trabalho com a Fabiana Saquete, então pode estar fechando tudo com a Silvinha Cerimonial, que é tudo a mesma coisa. Então, vamos antecipar esses orçamentos, vamos fazer, e tem os brindes, as promoções, quem nos procurar lá e dizer que nos viu aqui no programa, vai ganhar um descontão aí bem legal, um apresentão bem legal. Eu vou pedir pra todo mundo entrar no site pra ela olhar. Ah, então tá, só diz, ó, eu vi lá a propaganda, lá no programa da RWCTV, e a gente já vai preparar aí uma surpresa bem bacana pras meninas aí. Ok, tem mais algum recado que você quer deixar pra quem tá pensando em casar, organizar outro evento? Qual é o recado que você deixa? Contrate Silvinha Cerimonial. Muito mais elegante, com uniforme, agora eu costumo dizer que eu estou usando uniforme de gente normal. Nossa, menina! Que sempre foi tão sonhada o terninho, eu dizia, ai, quando é que eu vou usar um terninho, e eu vou saber qual é o meu lado de frente e qual é o meu lado de trás, porque era tudo a mesma coisa, né? Então, hoje já posso usar o meu terninho, já sei qual é o meu lado frontal, o meu lado traseiro, então tá bem bacana. E estamos aí, queremos trabalhar, fazer um trabalho bem diferenciado nos eventos, a Laís já participou de vários eventos nossos, né? E sabe que Silvinha Cerimonial, onde chega, faz tudo acontecer diferenciado. Não gosto de nada igual, por isso eu fiz a redução, pra ficar diferente. Foi um divisor de águas na sua vida, né? Tudo diferente, não gosto da mesmice, não faz parte do meu ciclo de vida. Sempre renovando. Sempre. Que bom. Continue assim, né? Mande um abraço pra Fabiana. Mandarei sim, amanhã estaremos juntas novamente. E a gente tá sempre juntas, né? Ela é uma mãezona pra mim, né? Então, só tenho que agradecer esses 13 anos que ela me apoia, porque sem ela, realmente, eu não estaria onde eu estou. E agradeço ela, assim, de coração mesmo. Vamos tentar, em breve, trazer ela aqui também pra conversar um pouco. Ah, vamos, vamos. Ela fez também redução, menina. Tá, tá, perfeita. Tá aí, uma grelona de ser hoje. Pera, se tu passar aí no YouTube, vem, tu vai te levar, porque o meu Deus tem aqui no YouTube, que Deus livre, né? Então, vocês têm que se cuidar. Gente, obrigada mais uma vez, né? De coração, agradeço em nome de toda a equipe, né? Da outra Silvia, né? Que não pôde estar aqui. Abra, Santana, ela vai adicionar no Facebook hoje. É, mas, né? Mais uma vez, agradeço a sua audiência também, você que tá acompanhando o programa agora, que vai acompanhar depois no site da RWCTV, né? E fique sintonizado, fique acompanhando a nossa programação. O Minha Vida vai ao ar todas as quintas, a partir das oito da noite. Uma boa noite a todos, né? Tenham todos uma semana maravilhosa, um fim de semana maravilhoso. Obrigada mais uma vez a Silvinha, cerimonial. Tudo de bom pra você, pra sua equipe. E a gente fica por aqui. Obrigada. 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 Obrigada.